Eu preciso matar o que provavelmente existe em você. A maioria das pessoas tem a crença de que os melhores investimentos só podem ser acessados pra quem tem muito dinheiro, por quem tem muito dinheiro, respeitando aqui o português, né? Porque a gente tem uma convivência histórica com os bancos gigantesca. Se você for pegar, poxa, qual é a instituição financeira com quem você tem mais convivência, com quem você tem mais familiaridade? É com o banco. Como é que funciona o bancão? O bancão, ele é dividido em castas, né? Como assim, Vinicius, castas? É, em castas, a depender de quanto patrimônio você tem, você recebe até um título, ah, você é Van Gogh, você é estilo, você é personalité, você é fulano das tantas. E aí, você, a depender da casta onde você se encaixa, algumas coisas são oferecidas pra você. Vai depender se você é da casta mais baixa, se você nem cafezinho você ganha, se você é da casta mediana você ganha um cafezinho ou de breche, se você é da melhor casta, da maior casta, se você tem mais patrimônio, tá no último grau ali, geralmente, isso vai depender muito, né? Alguns bancos é um milhão, outros bancos é três milhões, outros bancos é vinte milhões, é você ganha um cafezinho top, uma assessoria diferente e acesso a produtos financeiros diferentes. O engraçado é que a maioria desses produtos financeiros que são oferecidos pra quem tem mais patrimônio são uma porcaria. Rendem menos, inclusive, do que um título público em vários casos, tá? Não é em um banco ou dois, é na maioria deles. Mas o que acontece? Quando você lida com o banco, quando você nunca investiu antes, você não sabe como é que funciona, você tá começando nesse universo, basicamente, você tem essa crença de que precisa ter muito dinheiro pra ter acesso aos melhores investimentos. Na corretora, a corretora de valores com o passar do tempo, já até comentei aqui isso esses dias, que a corretora de valores, ela veio como uma, realmente, uma revolução pro mercado financeiro, pra ajudar os investidores, as pessoas, a conseguirem ter acesso a melhores produtos de investimento. Mas, com o tempo, eles viram que aquele negócio que eles estavam construindo não era tão rentável assim. O negócio mais rentável é o modelo de negócio do banco. E aí, naturalmente, se você for olhar como que a corretora funciona, a corretora de valores, ela acabou copiando o modelo de negócio do banco. Quando você entra na corretora e você vai lá, por exemplo, olhar os produtos de investimento de renda fixa, você vai ver que aqueles que rendem um pouco mais, eles têm um capital inicial de investimento, um volume de investimento mínimo bem maior. Você vai encontrar nas corretoras, principalmente nas maiores corretoras, alguns investimentos só pra quem vai investir pelo menos 10 mil reais, pelo menos 100 mil reais, pelo menos 500 mil reais, em alguns casos, pelo menos 1 milhão de reais. Só que quando você contraste com a realidade, a rentabilidade é praticamente igual ao do investimento que você poderia fazer com 30 reais, ou, às vezes, até a rentabilidade é pior. Então, assim, quando você para pra analisar, e eu fiz isso anos atrás, eu parei pra analisar assim, logo que eu comecei, tinha poucas corretoras no país, que eu comecei a olhar os produtos oferecidos pelas corretoras, e comecei a me perguntar, onde que os grandes investidores investem? Que fase foi essa? Se você viu a live que eu fiz sobre como surgiu o método do investidor sempre em alta, basicamente, você sabe que chegou um momento, eu fui lá, queria investir, entendi que isso tinha que ser prioridade na minha vida, porque é uma forma de eu conseguir ganhar mais dinheiro sem precisar trabalhar mais por isso, então, se eu não sou masoquista e quero focar só em esforço ou trabalho duro, eu vou usar o meu cérebro, vou colocar como prioridade a tarefa de investir, e depois eu foco em aumentar a minha renda. E aí, eu fui lá, investi num fundo de investimento, tomei um perrengue, tomei prejuízo, voltei a estudar, não conseguia ter clareza, eu tava sempre confuso com esse bombardeio de informação, fui lá investir, perdi dinheiro, quando eu perdi dinheiro, eu comecei a ver, poxa, não fui só eu, todo mundo tá perdendo dinheiro agora, e não só nesses dois meses que eu tava investindo, mas nos últimos seis anos, e aí eu fui ver onde que os grandes investidores investem, onde que os bilionários investem, foi uma das coisas que eu vi. Naquele momento, poxa, Vinícius, eu não vi essa live, tá bom, entra no meu canal no YouTube que você vai encontrar essa live, tá, é uma das últimas que eu fiz. Naquele momento eu comecei a pesquisar onde que os grandes investidores investem, onde que os bilionários investem. Sabendo disso, eu comecei a buscar os porquês, os motivos, e aí, buscando os porquês, os motivos, os cursos que eu tava fazendo, tava fazendo tudo que é curso que vinha na minha frente, pra eu conseguir efetivamente ter resultado, porque eu não ia ser fraco e covarde a ponto de desistir, só porque eu tinha perdido dinheiro duas vezes. E naquele momento eu comecei a ver, por exemplo, quando a gente pega o maior investidor de todos os tempos, o Warren Buffett, o investimento que é a preferência dele, são as ações. Então, o Buffett, ele tem como preferência na seara dos investimentos, o investimento em ações. Quando você pega o Ray Dalio, que ele é um dos maiores gestores, se não o maior gestor do mundo, certo? Que tem trilhão sobre gestão, o que acontece? Qual é o investimento que ele vem falando há anos que tem a preferência dele? Investimento em ouro. Quando a gente pega, por exemplo, moedas, todos os grandes investidores investem em moedas diferentes. Quando a gente pega imóveis, mercado imobiliário, todos os grandes investidores, de uma forma ou outra, direta ou indireta, investem também em uma parte do seu patrimônio no mercado imobiliário. Títulos públicos, sim, investimentos em renda fixa, uma parcela, a maioria dos grandes investidores também investem nesses investimentos. E quando você olha qual é o volume de investimento mínimo necessário para essas possibilidades aqui, ações, ouro, dólar, franco, seja lá o que for, qualquer outra moeda, investimento em imóveis de uma forma mais otimizada, títulos, você vê que você precisa de bem pouco dinheiro.